Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra mim Vem pra me confundir Oh Pai Não deixe as ondas Minha fé Minha fé diminuir Perdoa-se Pensei que em meio ao teu silêncio Não deixe ver-se aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O céu O céu Ó que se gêne Aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento Ele é autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer Fazer você Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir Seja qual for o seu problema Seja qual for o seu problema Pois Deus Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Deus Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir Mas Deus te quer sorrir E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir 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 Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Tudo que há em mim Quero te ofertar Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Te louvarei 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 Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Suas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te chamarei Novas vestes Filho amado Eu te chamo Eu te chamo pelo nome Te resgato Tu és meu Filho amado Filho querido Troco Troco Eu te chamarei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa a tua unção fluir e me tocar Meu Senhor, meu Rei é teu Este meu coração Vem, recebe hoje a minha adoração Quero ser certa, viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego em tuas mãos Mesmo que não haja em mim Palavras práticas Minha vida eu entrego em mim Minha vida eu entrego em тебя Se inscreva no canal. 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 E me renova, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vem me envolver, Espírito Santo. Vem me renova, Espírito Santo. E me renova, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. E me renova, Espírito Santo. Tenho esperado, Espírito Santo. Eu tenho esperado, Espírito Santo. Eu tenho esperado, Espírito Santo. Sei também, Espírito Santo. Sei também, Espírito Santo. Pois, Espírito Santo. Pois, Espírito Santo. Pois, Espírito Santo. Espírito Santo. Ninguém te ama, Espírito Santo. Olhe pra cruz, Espírito Santo. Foi por ti, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes. Ainda que nunca me fales, Ainda que nunca me fales, Eu sei bem o que tem sentido, Ainda que nunca me reveles, Tenho andado ao teu lado, Tenho andado ao teu lado, Junto a ti e permanecido. Eu te levo em meus braços, Pois sou o teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, É a minha grande prova. Foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor, move-te em mim. Amém. 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 O Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar o Espírito e Deus está aqui. Móve-te em mim, móve-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor. Móve-te em mim, Deus Espírito, móve-te em mim. Móve-te em mim, móve-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor. Móve-te em mim, Deus Espírito, móve-te em mim. Móve-te em mim, móve-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor. Móve-te em mim, Deus Espírito, móve-te em mim. Móve-te em mim, móve-te em mim. Móve-te em mim, móve-te em mim. Móve-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor. Móve-te em mim, Mansão Adriana. Móve-te em mim, Deus Espírito, móve-te em mim. Móve-te em mim, Deus Espírito, móve-te em mim. Um dia na Galileia Um homem chamado João Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazer impenitência Sempre, sempre João dizia Fazer impenitência Sempre, sempre João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão João Batista Viva o povo Dizendo que Deus viria Instaurar o Reino Novo Dizendo que Deus viria Instaurar o Reino Novo As vezes João se zangava Com os duros de coração Dizendo que já estava Muito perto a salvação Dizendo que já estava Muito perto a salvação Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador Dizendo que Deus viria A salvação Dizendo que Deus viria A salvação Dizendo que Deus viria Dizendo que Deus viria A salvação Dizendo que Deus viria A salvação Dizendo que Deus viria 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 Amém. 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 Estou aqui. Amém. Estou aqui. Estou aqui. Meu Senhor. Aplauda o Senhor da sua vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no Teu querer. Preciso fazer a Tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Quem me apoiarei? Para onde eu irei? Quem me apoiarei? Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Tua amor me sustenta. Tua graça me basta. Tua graça me sustenta. Tua graça me sustenta. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no Teu querer. Preciso fazer a Tua vontade em minha vida Para onde eu irei? E me apoiarei Para onde eu irei? E me apoiarei Eu seguirei Eu irei aonde for, Senhor Eu seguirei Eu irei aonde for, Senhor Tua graça me basta Eu não me sustenta Tua graça me basta Eu não me sustenta Eu te seguirei 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 Amém. Ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada de parar Nada de parar Deus contemplou seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo levantar Quando tudo levantar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Que mandou Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que das como fogo Vem comer pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que das como fogo Vem comer pentecostes E enche-me de novo Eu adorarei ao Deus a minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que das como fogo Vem comer pentecostes Vem comer pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que das como fogo Vem comer pentecostes Espírito, Espírito, Espírito E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que das como fogo Vem comer pentecostes piedos Que das como fogo E em sabes-me de novo Espírito, Espírito Vem comer pentecostes Espírito Vem comer pentecostes Espírito Jesus, que és tu Tu mudaste a minha vida Fez transportar em mim água viva Tomou providências no meu ser Amou você Meu Senhor Quantas vezes eu sou Eu lutei, mas eu venci Por isso eu digo Eis-me aqui Eis-me aqui Não quero mais voltar Pra aquele lugar Não quero mais voltar Não quero mais voltar Naquele lugar Não quero mais voltar Jesus Cristo Tu mudaste a minha vida Fez transportar em mim água viva Tomou providências no meu ser Amo você Meu Senhor Quantas vezes eu sou Eu lutei, mas eu venci Por isso eu lutei, mas eu venci Eis-me aqui Eis-me aqui Não quero mais voltar Não quero mais voltar Não quero mais voltar Não quero mais voltar Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus Meu Jesus Estou aqui, Senhor Minha vida é como a Tua luz E nada nesse mundo vai separar meus braços desse Teu amor Tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus Meu Jesus O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mão Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Deus é maior Você por mais Deus é maior Você por mais A CIDADE NO BRASIL Vou te derrubar, você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mão, vem sempre ao amor de Jesus. Se a sua fé prevalecer, ela sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar, no amor de Jesus, pode acreditar. Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, e descegue junto a Jesus. Cruz sagrada, seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, e descegue junto a Jesus. Cruz sagrada, seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, e descegue junto a Jesus. Cruz sagrada, seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, e descegue junto a Jesus. Cruz sagrada, seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, e descegue junto a Jesus. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, e descegue junto a Jesus. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, e descegue junto a Jesus. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça da serpente, e descegue junto a Jesus. Deus, cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, e a sombra das suas asas. Deus cuida de mim, Eu amo a sua casa e não amo sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Da sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa e não amo sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Se na vida não tem direção E precisa tomar a decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer lhe dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Que Ele é quem cuida de mim Deus, Deus cuida de mim Deus cuida de mim É sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim 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 Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim 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 A CIDADE NO BRASIL Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Mulher revestida de luz que vem de Deus Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, estrela do céu Arco-líris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda ceia de luz, ó linda luz, mãe de Jesus Luz que reflete os encantos dos olhos de Deus Maria, estrela do céu Arco-líris da nova aliança com Deus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus 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 A arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda Do reino de Deus Maria, que o Pai escolheu